Olá pessoal, Luiz Bolfera aqui para mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos ver como se pratica pousos e decolagens em pista de grama. Na verdade a técnica se aplica para qualquer tipo de pousos e decolagem em pista não pavimentada. Então na operação em pista não pavimentada, a primeira coisa que você vai notar é que o táxi para posição e decolagem não tem interrupção, porque você quer evitar ficar parado naquele local e de repente até ficar stuck naquele local. Então você taxia até a cabeceira da pista e já avança a manete de potência para entrar já na decolagem. Então o avião já deve estar todo preparado para a decolagem já durante o táxi. Agora como você pode perceber aqui, a decolagem é feita com o nariz alto para você aliviar a pressão no trem de pouso do nariz, porque este sim também pode ficar, bater no chão no chão não pavimentado, até um buraco, alguma coisa e quebrar. Ele é muito mais frágil do que o trem de pouso principal. Então vejam que nessa decolagem aqui, o nariz está alto, aliviando a pressão do trem de pouso principal. A intenção é você retirar o avião do solo o mais rápido possível. Então a velocidade com que você vai estar, na verdade, saindo do solo, é muito menor do que a velocidade que você normalmente faria. Por esse motivo nós usamos o que chamamos de efeito solo, para manter o avião nivelado no efeito solo até que você ganhe mais velocidade para fazer a decolagem por si. Então vejam que aqui o avião saiu do solo, mantém efeito solo, até adquirir bastante velocidade para que a decolagem seja feita com segurança. Então vamos ver um exemplo aqui dentro do cockpit. Então vejam que, número 1, taxeamento muito mais rápido do que o normal, porque você não quer ficar preso em nenhum local. Número 2, estamos preparando a aeronave já para decolagem. Então vejam que eu coloquei mistura rica e acionei os flaps em 10 graus. E vejam que eu mantive, mantive rotação. Você não para a aeronave para decolagem. Você taxia ela e já alinha com a pista e já começa a decolagem. Então aqui aplicando motor, full power agora. Vejam que o meu manche está completamente puxado em direção ao meu peito, completamente cabrado. E a aeronave sai do solo em uma velocidade bem baixa porque você quer tirar ela do solo para eliminar a resistência do trem de pouso com o solo e manter ela no efeito solo, que é o que a gente está fazendo aqui, até que você ganhe bastante velocidade. Então veja que eu, na verdade, estou agora empurrando o manche para manter a aeronave no solo em efeito solo. E quando você adquire uma boa velocidade, você continua então com a decolagem. E assim que você livrar os obstáculos, que no nosso caso aqui são essas árvores, você pode retrair os flaps para a posição inicial. E mais uma vez, uma outra perspectiva aqui. Então vamos ver. Decolagem, colocamos motor, vejam que o trem de pouso do nariz começa a levantar primeiro, porque você está protegendo ele com o manche cabrado. Isso é a sua intenção. Então você mantém o nariz elevado até que a aeronave saia do solo. Ela vai sair do solo com uma velocidade bem baixa e por conta disso então você empurra o seu manche novamente. Você pode ver pela sombra da aeronave voltando ao solo. E esse é o efeito solo. Então você mantém o efeito solo até que você adquire mais velocidade e daí possa continuar com a decolagem. E aqui então mais uma perspectiva, olhando por debaixo da aeronave. Então aqui nós estamos taxiando para o alinhamento sem interrupção. Então um momento, uma movimentação contínua, taxiamento, alinhamento, aplica o motor. O trem de pouso do nariz é elevado, mesmo com o trem de pouso principal ainda no solo, o trem de pouso do nariz é elevado. E uma vez com o trem de pouso do nariz elevado, a aeronave mantém nessa atitude até que a aeronave saia do solo, saiu do solo, mantém o efeito do solo e daí continua com a decolagem. Então agora eu vejo que a gente está mantendo o efeito solo, então está nivelado junto com o solo, adquiriu bastante velocidade, sobe. Agora com relação ao pouso, a mesma preocupação com o trem de pouso de nariz se aplica. Então é um pouso que é feito com um pouso com atitude também de nariz elevado. Então você toca no chão com o trem de pouso principal e mantém o nariz, o trem de pouso do nariz elevado no chão o máximo possível, enquanto você perde velocidade com o atrito do trem de pouso principal com o solo. Então, e quando você tocar o trem de pouso do nariz no solo, mantém o seu manche cabrado, mantém completamente puxado em direção ao seu peito para manter o menor peso possível no trem de pouso do nariz. Porque esse trem de pouso infelizmente é muito fraco para que você pouse em cima dele ou que você se bater num buraco, alguma coisa, por exemplo, ele vai quebrar. O que você vai ver agora então são vários pousos e decolagens no mesmo aeroporto usando a pista de grama. Preste atenção então em cada pouso e decolagem, uma vez que isso é um vídeo de prática mesmo, então você vai ver alguns pousos que foram bons, alguns pousos que não foram tão bons, o mesmo para as decolagens. O que você vai ver agora? O que você vai ver agora? O que você vai ver agora? Vamos lá. 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 Vamos lá.